Olá, para você que acompanha a nossa programação aqui na TV Encontro das Águas e pelas mídias digitais. O Teatro Amazonas, nosso patrimônio histórico, está de portas abertas para receber doações de empresas do setor privado e voluntários individuais destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade assistidas pelo governo do Amazonas. As entregas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas da tarde, no sistema de drive-thru, onde você não precisa sair do carro. Podem ser doados produtos de limpeza e higiene, colchões, roupas, alimentos e eletroeletrônicos. A ação faz parte da campanha Amazonas Solidário. O Teatro Amazonas fica localizado no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus. Mas dois pontos de arrecadação também estão disponíveis, na sede da SES, localizado na Avenida Darcy Vargas, e na Sejusque, na Rua Salvador, no bairro Adrianópolis. No caso de doações em grande quantidade, a Secretaria de Cultura e Economia Creativa atende das 8 às 20 horas e também está no WhatsApp pelo número 991-77-6442 ou pelo e-mail atendimento-arroba-cultura.am.gov.br Até agora, já foram doados 150 cestas básicas, 210 peixes com frutas, legumes e verduras e mais 140 cestas básicas com a contribuição das empresas Braga Veículos, Dantas Transportes e Bemol. Para participar do mapeamento, basta responder a um formulário disponível no portal da Cultura, cultura.am.gov.br, e preencher o cadastro com seus dados. A qualquer momento, a gente volta com mais informações. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho